Olá, eu sou o Dr. Maurício Grillo e estou aqui de novo no blog da Cord Vida para discutir com vocês aspectos relacionados a parto normal, parto cesário, suas diferenças e suas alternativas. Como ocorre o parto normal? Quais são as suas condições básicas de desencadeamento? O parto normal é a via natural de nascimento do bebê por ocasião de uma gestação que chega entre a 37ª e a 38ª semana até a 42ª semana como um limite na gestação vigente. Obviamente que é a forma mais esperada, mais normal do evento do nascimento do bebê. Os partos normais, modernos, acontecem em ambiente obstétrico, ambiente hospitalar, com a segurança de toda uma estrutura para a mãe e para o bebê. Geralmente são assistidos por procedimento anestésico, muito mais simples, analgésico, por assim dizer, em que permita a participação da gestante durante o trabalho de parto até o final do nascimento do seu filho. Será que o parto normal é a melhor opção? O parto normal é uma alternativa adequada, natural e, obviamente, muito mais simples para a mulher que dá luz por uma questão evolutiva. O parto tem uma elegibilidade, por assim dizer, quer dizer, as mulheres podem fazer parto normal desde que elas tenham uma condição mínima da sua evolução de final de gestação e segurança entre os aspectos de ordem materna e os aspectos de ordem fetal. Quer dizer, mamãe e bebê devem estar aptos e saudáveis ao parto normal. Como é a técnica da cesárea? Historicamente, a operação cesárea vinha sendo muito agressiva para as mulheres. As mulheres sofriam, tinham pós-operatórios muito ruins, muito, por assim dizer, incômodos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a operação cesariana se faz por uma incisão progressivamente pequena, menor. A agressão aos planos cirúrgicos é a mínima possível, determinando uma condição técnica, rápida e segura do atendimento ao parto do ponto de vista materno e, obviamente, com uma qualidade adequada do nascimento do bebê. Sempre se usa anestesia, claro, não se faz nenhum procedimento cirúrgico sem anestesia. E a anestesia própria da cesariana é a anestesia do bloqueio lombar, geralmente raquidiano, podendo ser também epidural. A qualidade da anestesia raquidiana e o conforto que ela traz à paciente, geralmente a colocam como uma primeira opção. Dentro de um ambiente asséptico, isso é, sem nenhum risco de contaminação, o obstetra procede, faz o procedimento de uma maneira regrada, com toda a atenção ao respeito anatômico da paciente, a qual, ao término, tem toda uma atenção pós-operatória e, consequentemente, cumpre com esse tempo a nível do internamento hospitalar. E quais são as indicações para o parto cesário? A indicação da cesária sempre envolve uma conversa entre o obstetra, a gestante e os seus familiares, principalmente o pai da criança, o marido. Existem várias indicações determinadas para o parto cesário. Basicamente, as indicações recaem sobre o aspecto de ordem materna ou de ordem fetal, de ordem do bebê. De ordem materna, são situações, geralmente, que não permitam o parto normal, como uma desproporção, os bebês que são grandes para a estrutura pélvica da mamãe, Uma condição posicional inadequada do bebê. Crianças pélvicas transversas na cavidade não conseguem nascer de parto normal. Patologias maternas, por exemplo, hipertensão arterial crônica ou aguda, diabetes gestacional, alterações genitais, como, por exemplo, herpes genital, HPV, outras situações que impliquem na evolução ruim do trabalho de parto, colocando em risco o bebê. Resumindo, situações de ordem materna, situações de ordem fetal, a saber, cordão umbilical, nó de cordão, alterações posicionais do cordão umbilical, variáveis na evolução do próprio trabalho de parto, como sofrimento fetal crônico, sofrimento fetal agudo, enfim, são todas essas indicações da cesárea. Quais seriam os benefícios de uma mulher se submeter ao parto normal e ao parto cesário? O parto normal é a via mais fisiológica do nascimento. Portanto, é uma situação muito menos invasiva, envolve um internamento geralmente mais curto, uma retomada das atividades por parte da mulher mais rápida, uma condição de recuperação mais confortável. Então, o parto, quando pode ser, quando tem uma possibilidade de se desencadear de uma maneira normal, obviamente, é uma primeira escolha. A cesárea, igualmente, na sua condição de uma boa indicação, dentro daquilo que a gente conversou agora há pouco, é uma situação em que permite uma saúde fetal e uma saúde materna, frente a uma condição patológica, muito adequada. Igualmente, a cesárea, apesar de um pós-operatório de envolvimento cirúrgico, como qualquer cirurgia, tem seus prós no sentido de uma recuperação, apesar de mais custosa, muito menos incômoda, muito mais adequada no sentido do pós-operatório de uma cirurgia convencional. No quesito aleitamento materno, as mulheres que se submetem ao parto, consequentemente, ao trabalho de parto, tem a produção de um hormônio chamado ocitocina, a qual promove o desencadeamento mais breve da produção de leite. Tanto o parto normal quanto o parto cesáreo determinam uma lactação praticamente normal. O parto normal determina uma lactação mais breve que o parto cesáreo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tomarem a sua melhor decisão. Obviamente, qualquer dúvida vocês têm disponível, a qualquer momento, o blog da Cor de Vida. Um abraço a todas, sempre consulte seu médico obstetra para dirimir as suas dúvidas. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto